Para quem não me conhece, meu nome é André de Melo e esse é mais um vídeo do canal Story. Vou trazer hoje aqui para vocês no canal um possível erro, uma possível falha que é o que ele cometeu na hora de criar o primeiro óculos da linha X-Metal, a Romeo 1. Vou mostrar para vocês qual é esse defeito, o que acontece no óculos por conta desse defeito. Então já fica até o final do vídeo, deixa um like porque esse vídeo está bem informativo, se inscreve se não é inscrito e acompanha aí. Conforme eu disse no começo do vídeo e segundo uma outra postagem também que eu fiz durante a semana passada no meu Instagram, quem acompanha deve ter visto, eu falei sobre essas rachaduras que são recorrentes nos óculos da linha X-Metal, o modelo Romeo 1. Para explicar melhor o porquê isso acontece, eu vou mostrar um outro modelo da linha X-Metal. No caso, essa é uma Juliette. A ponte central dela faz a sustentação apenas do que? Faz apenas a união dos aros, o orbital de um lado e o orbital do outro. E eles sim fazem a sustentação da lente e a fixação por meio desses parafusos na parte de baixo do aro. Então o que sustenta os aros é a ponte central e os aros que sustentam a lente. Nessa emenda que são os pinos centrais, eles que fazem essa união. Então, por se tratar de um material feito de metal e o aro também feito de metal, ele acaba não ficando muito rígido, que é o caso de uma armação de metal. Na parte interna, eles têm uma gavetinha de borracha que fazem essa leve flexibilidade na armação, deixando ela bem rígida, porém não criando pontos de tensão, que é o caso da Romeo 1. Também já vou explicar um pouquinho mais o que acontece. Então aqui você tem um pouco de flexibilidade, apesar dela estar bem apertada. Um outro exemplo também, essa é a X-Querite, mesma coisa. Ela não é suportada por pinos, ela já é por parafusos. E a mesma coisa, a ponte central faz apenas a sustentação e a união dos dois aros. A parte responsável pela fixação da lente é o próprio aro, que é nessa parte de baixo aqui, nessa parte de baixo aqui. Então, por que isso acontece? Essa ponte central em formato de X, ela faz a sustentação da lente e a união da parte dos aros, que é a parte que também sustenta as hastes. Então, como eu disse, se tiver algum tipo de flexibilidade, nesses outros modelos, quem vai suportar isso, quem vai receber essa carga, é somente a ponte central, mesma coisa na Juliette, apenas a ponte central. No caso da Romeo 1, possivelmente isso não foi pensado, quando foi desenvolvida, quem recebe essa ponte de tensão, sim, é essa parte das uniões, da parte de cima e de baixo, só que com isso, a lente também acaba suportando, acaba na verdade recebendo essa carga de tensão. E por se tratar de um material que não é tão resistente quanto a armação, acabou recebendo essa danificação próximo dessa emenda. Para ter também uma visão melhor, eu vou desmontar aqui essa armação, para vocês conseguirem ver o que acontece. Acredito também que muita gente acha que a Romeo 1 é composta por dois parafusos em cada lado, um na parte de cima e um na parte de baixo. Na verdade, não. O parafuso só é na parte de cima, a parte de baixo é um pino de encaixe. Vocês podem ver aqui. Na parte inferior é um pino, na parte superior é a rosca do parafuso. Eu vou deixar uma parte montada e uma parte desmontada, para vocês terem uma ideia. Então, aqui ainda é a parte montada. Conforme eu disse, o ponto frágil da armação dos aros seria exatamente aqui e aqui. E o resultado desse ponto frágil é a danificação das lentes. Por causa dessa emenda, acaba acontecendo essa ruptura nas lentes. Também tem o fato de se tratar de um óculos bem antigo, de mais de 20 anos. Isso também é um ponto a se levar em consideração. Mas, ainda assim, o maior responsável sobre essa ruptura na lente, essa danificação, é o fato do ponto frágil da armação ser as duas emendas. Conforme eu disse, ele não vai ter nenhum tipo de ponto de flexibilidade, a não ser achar esse ponto mais frágil que são as uniões da ponte central e dessa parte dos aros. Que ela, como um todo, acaba suportando a lente. Aqui, novamente, com a armação desmontada é possível ver o que eu disse. Exatamente aqui, onde fica a emenda, onde fica a ponte e a continuação dos aros. Exatamente aqui, que é o ponto que acaba recebendo essa tensão, essa carga, ao colocar os óculos e onde ocorre essa ruptura. vou mostrar do lado para confirmar como que eu estou dizendo. Mesma coisa, parafuso apenas na parte superior, a ponte central acaba sendo isso como um todo. e, de novo, a parte que acaba recebendo essa tensão é exatamente onde é a ruptura, que é bem aqui. Aqui, pode-se dizer que ela acaba não mexendo muito por se tratar de um pino e ele entra um pouco mais justo por ter essa capinha de borracha que vai na ponte. Já a parte de cima também vai uma borracha. Mas, ainda assim, o que deixa ela um pouco mais flexível é o fato do parafuso estar naquele ponto. Então, infelizmente, não vou dizer que foi um erro de projeto, mas, possivelmente, uma coisa que foi passado batido na parte da produção é exatamente isso. Aqui é o ponto que recebeu a carga para fazer a montagem bem simples. Não há necessidade de fazer o aperto central como alguns outros modelos da linha X-Metal, que é a Juliette, Double X, Mars. Então, acaba se tornando um pouquinho mais simples. E aqui, de novo, fica claro que exatamente na ponta dessa ponte, onde acaba recebendo essa carga que acaba rompendo a lente. A mesma coisa do outro lado. Há quem diga que essa ruptura acontece durante o aperto. Pode ser até que sim, dependendo da pessoa se colocar de um jeito descentralizado, mas, ainda assim, o principal responsável por esses danos na lente é a falta de ponto de flexão que o óculos acaba não tendo. Do mesmo jeito que eu disse, a Juliette, ela tem, mesmo bem apertada, ela tem na sua ponte. Então, quem recebe vai ser a ponte central. No máximo, o que vai acontecer? A borracha na parte interna das pontes vai acabar se desgastando, se esfarelando, aí sim, vai haver necessidade da troca e do aperto central. Mesma coisa, quem vai acabar recebendo essa carga vai ser no máximo a ponte central, o que infelizmente não é o caso da Romeu 1. Mas, com certeza, isso depois da criação dos outros modelos da linha Kismetal foi levado em consideração, porque depois desse modelo que veio a Mars, Juliette, Penny, foram modelos que não tiveram mais esse tipo de ponte. E até um dos últimos, que é o caso da Refx, que não é o último, o último modelo Kismetal, é a X-Qued, mas ainda assim fizeram óculos sem essa ponte central. Então, o que acaba recebendo a carga são as hastes, mas no caso, ela tem o martelo de amortecimento que acaba absorvendo ainda um pouco mais e ajudando a ponte central. E para quem tem uma Romeu 1 e teve a sorte ainda de não ter essa lente danificada, se for danificada, você pode acabar trocando por uma custom sem problema nenhum. Tem vários custom no mercado de ótima qualidade com proteção UV que não vai ser algo prejudicial para a sua saúde e para a sua visão. Mas, se você ainda tem a sorte de ter uma lente original com assinatura X-Metal, ainda perfeita as condições sem esses pontos de rachadura, o que você pode fazer? Manter sempre as borrachinhas de amortecimento e regulagem no menor número possível. Já expliquei aqui também o formato de vídeo e lá no meu Instagram expliquei o porquê do uso dessas borrachinhas reguladoras. E mais uma vez, uma coisa que a gente não cansa de dizer. Colocar sempre como se estivesse colocando um chapéu. Não pela frente e a retirada não fazendo também assim de uma maneira frontal. Sempre vestir por cima da cabeça como se fosse um chapéu, um boné. Pois vestindo desse jeito você acaba não jogando a carga da vestimenta do óculos todo para essa ponte central. Isso não vale apenas para os óculos do modelo Romeu 1. Também vale para todos os outros. O óculos é seu. Você põe no jeito que você quiser. Mas se você quiser manter a integridade dele, deixar ele o mais novo possível e por muito mais tempo, porque assim, independente de você colocar sempre de uma maneira correta, a gente está falando de um material que é borracha. Ele vai receber calor enquanto você estiver usando. Vai ter esse movimento. Então, isso não vai dizer que você nunca vai precisar trocar. Você vai precisar trocar sim. Mas esse intervalo de tempo vai ser muito mais longo se você colocar ele de maneira correta e não da forma errada. Porque todos os óculos da linha X-Metal, eu sempre mostro isso em um box. Ele tem essa mesma angulação nas hastes. Por se tratar de um óculos de metal, ele não vai vestir tão flexível os material Mature, que são os materiais de plástico. Todos os óculos, eles têm esse ponto em comum que é esse ponto que é essa curva na ponta das hastes. Para ele ter a melhor vestimenta possível na hora dos óculos. Então, aqui você tem um exemplo Romeu 2, uma Juliette, uma X-Quedi. pode dizer que a RFX nem tanto, mas ainda assim ela tem esse amortecimento então, não vai receber tanto a carga. Então, de maneira geral era isso mesmo que eu queria mostrar. Algumas pessoas podem levar como uma curiosidade, às vezes como uma dica de cuidado, mas o importante é que agora quem assistiu já sabe não vai cometer o erro nem tanto na vestimenta e nem tanto na retirada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em relação aos outros vídeos do canal eu já fiz alguns unboxings também mostrando mais detalhes de alguns outros modelos que eu trouxe aqui como exemplo que foi o caso da Romeu 2, da Juliette, dessa X-Quedi também eu já fiz unboxing mostrando detalhes de cada uma delas, de como ela vinha de maneira completa. E mais para frente se fizer sentido eu também trago de maneira completa como vem essa Romeu 1, desde a medalha, a embalagem, toda a caixa, beleza? Então mais uma vez muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.